E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jenner, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha análise do sexto episódio The Last of Us, que chegou pra gente aí, fazendo uma mudança de estação. A gente sabe que as mudanças de estação, pra quem jogou o jogo, é bem importante, porque ela conta essa história aí durante as quatro estações do ano. E geralmente quando tem sempre uma mudança de estação é porque algo muito grande aconteceu, sabe? E você tem essa quebra e passa-se um tempo aí dos nossos personagens viajando ao longo dos Estados Unidos, procurando aí os vagalumes pra tentar achar uma cura pra humanidade por conta da E, né? A gente sabe disso. A gente vê ali que eles encontram um casal de senhor e senhora ali que estão vivendo nesse mundo, sabe? Sobrevivendo ali, caçando uns coelhinhos, ficando de boa. E aí o Joe fala assim, ó, você me aponta onde a gente quer ir no mapa procurando o meu irmão aqui, você não ouviu falar não? O Tommy falou que estava por aqui, e aí conhece, não conhece, e eles não conhecem nada. Eles falam, ó, se vocês forem por ali, vocês vão morrer, né? Vão sair fora, tá ligado? E aí a L ali desobedece o Joe, fala assim, ai Joe, pelo amor de Deus, não precisa ser tão bravo com eles assim não, são um bando de velhinhos e tal. E aí o Joe sai dali preocupado, porque ele acha que o Tommy morreu e que ele pode estar morto, né? Porque o lugar que os velhinhos falaram pra eles ali é um lugar que a gente aparece morto toda hora e coisa do tipo. E quando ele sai da cabana o Joe tem um ataque de pânico, ao que deu a entender. Algo interessante que não existe no jogo e o Joe aqui mostra essa fragilidade dele. É uma coisa errada acontecendo, não tá fácil e ele bota a mão no peito ali, ele sente um barulho no ouvido, uma tontura. Cara, parece muito ataque de pânico, pode ser outras coisas assim, mas é algo que por conta da possibilidade do irmão dele, só gerou um gatilho, tá ligado? E ele pode ter tido aquele ataque ali, pode ser isso. E a série, cara, nesse momento tem coisas absurdas ali, cenas fantásticas do campo aberto, eles passando naquele rio, sabe? Naquela ponte, cenários lindíssimo. A fotografia da série tá espetacular, não só nesse momento, mas tem vários planos abertos ali e eu acho incrível como eles conseguiram captar isso de um jeito muito bonito, de verdade, assim. E aí eles estão chegando ali, atravessando a ponte e eles veem a represa. Pra quem jogou o jogo também sabe que aquela represa é uma parte importante da história, que a gente precisa reativar ela, inclusive, e tal, quando a gente encontra o Tommy, né? Mais pra frente do jogo e tal. Aqui é um pouco diferente, eles chegam na represa e eles falam, cara, e se for aqui esse rio que do nada era aquele rio da morte que os velhinhos estavam falando e esse tipo de coisa? E quando eles mal falam isso, aparece um bando de gente ali e, ó, mão pra cima, não sei o quê, quem são vocês e tal. Aí um cachorro começa a cheirar eles ali, eu falo, ó, se o cachorro vê que algum de vocês está infectado, ele vai estraçalhar você e tal. Mas ele primeiro vai no Joe e aí, mano, todo mundo sabe que a Ellie tá infectada e a cara da Ellie fica, medo do céu, não sei o quê, o Joe fica desesperado e do nada corta pra cachorro lamber na carinha da Ellie. Muito bonitinha. Inclusive a Bella Runsley tá incrível nesse episódio porque tem muitas das nuances dela aqui. Dela brincando com o Joe, sabe? Delas fazendo careta pra ele, dela perguntando as coisas pra ele. É bem, bem interessante, assim, contando sonhos dela, né? Perguntando o sonho do Joe, ele falou que queria ser um fazendeiro, sabe? Uma casinha no campo depois que essa aventura acabar, cuidador de ovelhas, esse tipo de coisa. Ela fala que estudou sobre os astronautas, sobre tudo, ela tinha um astronauta que ela gostava muito e ela percebe que talvez isso não seja possível se realizar, sabe? É maneira, assim, é bonito. E você vê como a relação entre eles também tá bem melhor nesse momento. Mas voltando pro ponto que eles são presos ali ou capturados por essa galera, aparece ali a Maria que fala assim, Ah, quem é você, mano? Qual que é o seu nome? Aí quando ele fala o Joe, eles são levados lá pra dentro da cidade onde o Joe e o Tommy se encontram ali. E é bem maneira a cara do Joe, cara. Tipo, porra, eu te encontrei, mané, eu pensei que você tinha morrido. E mesmo tempo que esse encontro é maravilhoso pros dois irmãos, assim, que você vê a Ellie meio preocupada, assim, tipo, Ih, caralho, e agora fudou pra mim, hein? Ela já meio que percebe isso, sabe? Eles vão comer alguma coisa, assim, vê a Ellie ali, é, super comendo, sabe? E ele também com muita fome e tal, e não sei o que. Quando aparece uma personagem ali olhando pra ela, ela fala, Ih, o que foi que você tá me olhando? E não sei o que. Que pode ser a referência à Dina, personagem do segundo jogo. Eu não vou entrar em spoilers aqui, tanto do primeiro quanto do segundo jogo. Eu vou falando episódio por episódio, o que aconteceu aqui, tá? E o que aconteceu no jogo, eu posso dar um paralelo do que tá acontecendo na história. Mas eu não vou entrar em detalhes do segundo jogo. Mas é um personagem que pode voltar a aparecer. Aquela menininha que passou com um easter egg pra quem conhece a história e talvez apareça no futuro. É só isso que eu vou dizer. Mas é bem legal pra história como um todo, assim, como um fã. É bem legal ter visto essa personagem aqui mesmo, que seja de relance. Eu espero que seja ela, inclusive. E toda a iluminação desse lugar, inclusive, tem bastante coisa ali que é do segundo jogo, saca? E eles vão mandando pra cidade, mostrando como que a cidade funciona. Aquela coisa da usina elétrica que a gente tinha que fazer, de reativar a usina elétrica. A gente faz isso no jogo. Aqui já foi feita, então a cidade tá super funcionando, sabe? As coisas estão acontecendo ali. E você vê a Ellie conversando com o cavalinho dela ali, que é importante também, pro segundo jogo e tal. Brincando com o Joe, o sorriso da Bella Rans. E tá incrível aqui. Ela é muito simpática. A personagem tá numa evolução muito, muito forte desde o episódio passado. Na verdade, os dois, né? O quarto e o quinto episódio, você já vê a personagem evoluindo. E depois ela teve uma quebra muito grande, depois que aconteceu com o Sam. E você vê ela ganhando cada vez mais destaque aqui. E se libertando e se mostrando mais ao mesmo tempo, sabe? Eu acho fantástico, assim. E o Joe e o Tommy vão conversar, saca? Beber uma, trocar uma ideia e tal, num bar. Que você fala, pô, o Joe tá maravilhado com aquele mundo que tá funcionando. Com aquela cidade que funciona, basicamente, né? E aí ele fala assim, ó, você tem que levar ela porque eu não aguento. E, pô, você vai ser melhor e não sei o quê e tal. Ele fala, Joe, eu não posso ir, eu vou ser pai. E aí o Joe faz uma cara assim, tipo, tá, vamos ver se você vai ser um bom pai e tal. Que é o máximo de elogio que ele consegue dar. Tipo, ah, você vai ser um bom pai, é isso. Mas, sabe? Aí o Tommy fala, é só isso que você vai dizer, cara? O que você quer dizer com isso, sabe? Tipo, eles meio que se estranham ali. Ele fala, beleza, eu vou embora amanhã, tá tudo certo. Uma briga que acontece no jogo também. Eles se estranham no jogo, no jogo também, sabe? E aí quando o Joe sai daquele momento ali, depois que o Tommy meio que fala que a vida dele parou por conta da Sarah e tal, ele sai dali e tem outro ataque de pânico, pelo menos é o que eu consegui interpretar, dessa cena, né? Desse momento, dessa dor do Joe. Ele até vê um vislumbre de uma menina que parece a Sarah e tal, você não entende o que tá acontecendo. O Joe também não tá entendendo, mas você vê que ele tá sofrendo entre aspas pelo que tá acontecendo ali, né? E a gente vê também a Ellie tomando um banho e tal, pegando um copinho coletor assim, e aí ela fala, ai, que nojento e tal, mas é super importante, mais uma vez falando de intimidade aqui, feminina, de menstruação, saca? Um detalhezinho importantíssimo, porque é uma garota, tá ligado? Tipo, vivendo desses meses todos do lado de um cara, que, pô, maravilhoso. É um detalhezinho, mas é maravilhoso como a série tem esse cuidado aí com a personagem feminina. E ela conversa ali com a Maria e tal, acaba cortando o cabelo, você vê a cara da Ellie, tipo, ah, eu não queria cortar o cabelo. E a gente vê também uma homenagem ao Kevin, que era o filho da Maria, que morreu super jovem. E você vê também a Sarah ali do lado. Pra quem sabe, é a Sarah do Joe, né? Aí ele fala, sinto muito pelos seus filhos, aí ele fala, não, filho, era só o Kevin e tal, a Sarah era a filha do Joe. Aí a Ellie entende, fala, ah, tá. Então é por isso que é assim. Ela não sabia disso, até agora. E nessa conversa entre elas, a Maria fala pra ela, tipo, olha, você tem que tomar cuidado em que você bota a sua fé. Porque as pessoas que nos decepcionam são as pessoas que a gente, né, mais confia e tal. Aí você vê a cara da Ellie, assim. Porque a Maria não gosta muito do Joe, porque o Joe matava pessoas, esse tipo de coisa. Mas o Coisa também fazia isso, né? O Tommy também fazia isso. Você vê o Joe arrumando o sapato dele e tal, o irmão dele chega com um par de botas novas e tal. Eles conversam e você vê que o Joe tá se abrindo ali, trocando ideia com o irmão. Porque ele fala, cara, eu tô velho, entendeu? Eu e essa menina, tipo, quase morremos várias vezes, porque eu tô surdo demais, eu tô lento demais, meu coração para, eu ouço uns barulhos estranhos, eu fico com falta de ar. Ele meio que tá contando isso pro irmão dele, porque ele também tem pesadelos, né? A gente vê no momento mais cedo do episódio, ao qual o Joe fala que vai cuidar da Ellie, por exemplo, e, tipo, ó, vou fazer os dois turnos aqui, vai dormir, vai descansar você. De repente o Joe tá dormindo. Ou seja, ele tá vacilando, ele tá, sabe, tipo, ele tá não sendo o cara que ele foi anos atrás, basicamente. O cara que matava todo mundo, que era sinistro e não sei o quê. Que é o que a gente tem do Joe no jogo aqui, o Joe é muito mais frágil. Nesse momento, inclusive, a Ellie tá lá fazendo a segurança dele, sabe? Tá vigiando eles ali, e ela fala, cara, eu fiz exatamente como você me ensinou e tal. E o Joe fica completamente desconcertado. E é isso que ele tá falando com o Tommy aqui, que ele não tem mais a capacidade que ele tinha antes, ele pede ajuda pro Tommy, porque ele não aguenta também, ele tá com medo de perder a Ellie, e tá com medo de se envolver demais, porque, cara, ele... tudo que ele toca, tudo que as coisas acontecem, as pessoas morrem perto dele, assim, e ele começa a chorar, e o Pedro Pascal entrega tudo nessa cena, é muito forte, é bem bonito, porque além de se abrir, e você não esperava que o Joe se abrisse, né, talvez o Tommy seja a única pessoa que ele fizesse isso, porque ele confia no Tommy, porque é o irmão dele, porque ele tá num momento de fragilidade ali, e ele fala, cara, se você não levar ela, eu não sei o que vai acontecer, eu não vou conseguir, sabe? E ele decide levá-la, só que a Ellie, como sempre, a Ellie ouviu um pedaço, né, a gente vê ela mais depois, assim, e ela fala assim, ah, é só isso que as garotas se preocupavam, que é uma fala do jogo e tal, e ela fala assim, Joe, você vai me abandonar, abandona logo, sabe? Tipo, não fica fingindo se importar e tal, e aí tem aquela fala, né, tipo, eu não sou ela, Joe, eu não sou a Sarah, né, aí o Joe fecha a cara, fala, realmente, você não é minha filha, e ela fala assim, ah, mas eu perdi tudo também, eu não tenho ninguém, você é o cara que não me abandonou e tal, a Bella Runcet, tipo, e o Pedro Pascal nessa cena, entregam bastante emoção, assim, é bem bonito, eu adoro essa cena, porque você vê a fragilidade dela, e o medo dela de ficar sozinha, abandonada, coisa que ela confessou pro Sam, no episódio passado, sabe? O medo dela é esse, justamente de ser abandonada, e é o que o Joe vai fazer, o Joe vai, ele vai embora, ele fica pensativo ali, pensando na Sarah e tal, e quando o dia amanhece, o que o irmão dele vai levar ela, ela fica até esperando, quando quem abre a porta ali, vai ser o Joe, sei lá, pedindo desculpa, falando que ele que vai, e não é, é o Tommy, ele segue pro estábulo, e tá lá o Joe arrumando cavalinho, ah, eu tava aqui roubando um cavalo, porque eu ia embora, sem me despedir, sem falar nada com ninguém, e ele fala assim, L, você tem direito de escolher, se você quer ir com o Tommy, ou comigo, e ela joga as coisas, e ela fala, vamos logo, sabe, tipo, ela tem um afeto por ele, ela não quer ir com o Tommy, basicamente, é isso que tá acontecendo aqui, ela confia no Joe, né, você vê os dois se despedindo ali, os irmãos e tal, e eles passando alguns momentos juntos, em mais cenas lindíssimas, com a fotografia maravilhosa, dela perguntando pra ele, o que, né, das coisas e tal, andando de cavalo junto, é bem bonita essa cena, saca, e você também tem toda a interação entre eles ali, ela sorrindo, trocando ideia, perguntando o que, o que ele fazia antes do mundo acabar e tal, e ela fala, o construtor, né, o empreiteiro, zoando, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, e eles já chegam na universidade, tá ligado, quando eles chegam na universidade ali, ele tem aquela cena dos macaquinhos e tal, que é bem, bem bonita, e você vê que não tem ninguém ali, não tem ninguém, todo mundo já foi embora, talvez esteja em Seattle, você não sabe, ninguém sabe, eles falam assim, ah, cara, a gente, vamos continuar a nossa jornada, quando ele ouve o barulho de uma galera ali, passando, desarmada, né, com uns pedaços de cana e tal, procurando alguma coisa, e aí eles vão embora, tentando evitar o confronto, mas não ainda vem o cara, ele já segura, o Joe segura ele ali e tal, mata ele, mas quando ele vê, ele foi perfurado pelo cara, com uma espécie de faca improvisada ali, e aí ferrou, aí na hora que eles vão embora, os caras começam a vir, a ele atirando, e meu Deus do céu, o Joe sangrando, você vê que ele não tá muito bem, ele cai do cavalo, a ele, meu Deus do céu, o Joe, o que eu vou fazer? Não morre, você não pode me deixar aqui sozinho, eu não sei o que fazer, e a câmera se afasta, o episódio acaba, acaba num porra, num momento incrível, no próximo episódio, a gente vai ver então, a DLC, Left Behind, sabe, que é um pedacinho do jogo, que conta a história, de como a Ellie foi mordida, com uma amiga dela e tal, é bem interessante, tô louco pra ver isso também, tem muita coisa que é exatamente igual ao jogo, e tem muitas nuances aqui, como esse ataque de pânico, que o Joe sentiu, esses medos que eles compartilham, as alegrias que eles compartilham, que é exclusivo da série, e que é fantástico, eu adorei o episódio, adorei a série, a série tá incrível, cara, e eu tô louco pra ver, como a Ellie vai cuidar do Joe, né, porque ela não tem o que fazer, mano, ela tá sozinha, longe agora, de tudo, de tudo, como é que ela vai cuidar dele, saca? E também veremos um pedaço aí, do passado aí, no próximo episódio, me diz aí, o que você achou desse episódio, o que você achou da minha análise, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, e muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, principalmente até agora, se inscreva, deixa o like, é carnaval, a gente sabe disso, mas conta com a sua inscrição aí, é bem importante pra gente, beijo na bunda, até o próximo vídeo, ou em algum outro que você não viu, valeu, e tchau, tchau. Tchau,